A Noruega descobriu um vazamento em um submarino nuclear soviético que naufragou há 30 anos. O vazamento foi detectado em um duto de ventilação com a ajuda de um robô capaz de realizar gravações e coletar substâncias. Uma das amostras colhidas apontou que o submarino está emitindo um nível de radiação 800 mil vezes maior do que o normal. Mesmo assim, cientistas dizem que não há riscos, pois as partículas serão diluídas rapidamente. O submarino Consomolets naufragou em 1989 após um incêndio em um dos compartimentos. Dos 69 tripulantes, 42 morreram. A exploração acontece poucos dias depois do fogo provocar mais uma tragédia nos mares. Na semana passada, as chamas atingiram outro submarino nuclear na Rússia e deixaram 14 marinheiros mortos.